Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Hoje eu farei a segunda parte de um vídeo que eu fiz lá em 2018 sobre o vocabulário dos board games. Então nós temos um jargão específico que é utilizado aqui no nosso hobby. Eu já fiz lá o primeiro com alguns dos termos mais utilizados, mas ainda ficou faltando alguns outros que não foram falados naquele primeiro vídeo. Então vamos passar por eles aqui agora. O primeiro termo que eu tenho que voltar um pouquinho é mecânica. E por quê? Porque houve uma mudança nos últimos tempos sobre as mecânicas. Elas não se chamam mais mecânicas, agora se chamam mecanismos. E eu fiz um vídeo específico falando sobre isso. Então é só clicar aí no link que vai aparecer na tela de vocês para ir lá para o vídeo que eu falo sobre os mecanismos. Eles são muito importantes porque eles que fazem o jogo funcionar. Então dêem uma olhada lá no vídeo para entender melhor o que são os mecanismos. Um termo também bastante interessante de utilizar aqui no nosso hobby é meeple. E o que é meeple? Esse carinha aqui, esse aqui é um exemplo de meeple, mas existem vários outros. Eles normalmente são utilizados como trabalhadores. Então você tem um jogo de alocação de trabalhadores, que é um mecanismo específico. E você tem alguns trabalhadores que você pode colocar em alguns lugares. Então o meeple faz o papel desses trabalhadores. Ele vai criar, fazer alguma ação, vai ocupar algum lugar, ele vai fazer alguma coisa no jogo. Muitos jogos hoje em dia utilizam esses meeple. A origem dele é meio obscura, não se tem muita certeza. Algumas pessoas dizem que meeple vem de my people. Mas desde os anos 90 ele já é utilizado em alguns jogos. E alguém cunhou o termo e ficou. E hoje ele é muito utilizado, é muito difundido aqui no hobby. Outro termo bastante utilizado é token. O que que vem a ser o token? É uma ficha. Como essa daqui. Ou essa daqui. Enfim, existem vários tokens diferentes. E é uma ficha que vai, normalmente é colocada no tabuleiro ou colocada em algum lugar. Para identificar alguma coisa, para marcar alguma situação específica. Então, tem vários jogos que tem fichinhas pequenas, para você marcar alguma coisa. E eles são chamados de tokens. E tem outro elemento, que são maiores e que normalmente são utilizados para montar tabuleiros. Que são tiles. Então, diferentemente dos tokens, eles são normalmente maiores. E utilizados para montar o tabuleiro. Então, os tiles, eles são utilizados para montar o tabuleiro e são maiores. E os tokens são menores e são utilizados para identificar determinadas situações dentro do jogo. Um outro termo bastante utilizado aqui no hobby é pontos de vitória. Normalmente, é a condição que existe para você poder vencer o jogo. Normalmente, quem obtém mais pontos de vitória naquele jogo é o vencedor. Normalmente. Então, por exemplo, no Camel Up, não é bem assim. Vence quem ganha mais dinheiro. Que seriam os pontos de vitória aí no caso. Mas no Fórmula D, por exemplo, que é um jogo de corrida, vence quem vencer a corrida. Não existem os pontos de vitória. Mas muitos jogos hoje em dia, utilizam essa nomenclatura pontos de vitória para determinar como você faz para vencer a partida. Normalmente, vence quem obter mais pontos de vitória durante a partida. Um outro termo bastante utilizado é domínio. E eu fiz, inclusive, um vídeo específico para isso. Segundo a Ludopédia, o domínio representa de uma forma abrangente para qual público é direcionado o jogo. A grande maioria dos jogos está dentro apenas de um domínio. Os domínios levam em conta vários fatores com idade sugerida, a quantidade de jogadores, categorias e mecânicas utilizadas no jogo. Então, eu sugiro que vocês vão lá para o vídeo sobre o domínio, que eu explico de uma forma melhor, o que significa esse tal de domínio. Um outro termo bastante utilizado é categoria. Segundo a Ludopédia, as categorias são uma forma de descrever e padronizar um jogo do ponto de vista dos componentes, perfil do jogo e de forma de jogar. Por exemplo, se um jogo possui em sua essência dados, ele estará na categoria jogos de dados. Se o jogo utiliza em sua essência um livro para guiar a sua aventura, ele pode ser classificado como um livro-jogo, alguns exemplos de categorias, jogos 4x, jogos festivos, jogos de entrada, que são os gateways, eu também já fiz um vídeo específico de top dice sobre jogos de entrada, colecionável, então tem alguns termos aí que são as categorias, que são utilizados realmente para categorizar os jogos de acordo com uma determinada característica dele. Outro item bastante utilizado aqui, bem específico do nosso hobby, é o Gleeve. Então o que significa é isso, né? Utiliza-se muitas cartas em jogos, aqui é um exemplo de uma carta do Seven Wonders, e existe um plastiquinho aqui para proteger a cara. Esse plástico não vem com o jogo, tá? Então quando você compra o jogo, depois você gosta muito dele, você pode comprar sleeves para poder proteger as suas cartas, fazer com que ele dure mais tempo. Então eles têm vários tamanhos, na hora de comprar os sleeves você tem que pesquisar qual o tamanho exato para as cartas que você tem daquele jogo. Hoje em dia tem vários sites que te ajudam aí a identificar quais são os sleeves para o seu jogo. Outro termo bastante em voga aqui no hobby, principalmente nos últimos tempos de pandemia e tudo mais, o pessoal está jogando muito solo, não pode se juntar com as pessoas, então acaba jogando solo, então jogar solo é uma forma de você jogar o jogo sozinho. Existem jogos que são solo, o Friday por exemplo é um jogo que é único e exclusivamente para uma pessoa, jogos cooperativos como Pandemic, Ilha Proibida, Forbidden Desert, você pode jogar solo também fazendo o papel de vários personagens e existem também bots ou automas que são mecanismos específicos, uma regra específica que é utilizada dentro do jogo para fazer o papel de um outro jogador. Então você consegue também jogar solo utilizando bots ou automas para poder jogar solo. Eu também já fiz um top dice de jogos para se jogar sozinho, então lá eu falo justamente desses jogos em que você pode jogar solo utilizando essas variantes que eu falei. Ou o jogo já é assim mesmo como o Friday, ou um jogo cooperativo, ou jogos com bots e automas. E por fim, falar um pouquinho de Print and Play, que também é uma categoria que eu acabei de falar lá das categorias. Então existe até uma série de vídeos específicos que eu comecei agora aqui no canal chamado Dado de Graça, onde eu falo dos jogos Print and Play. Você imprime os componentes, utiliza componentes de outros jogos e coloca as regras ali e joga. Você não precisa de fato comprar o jogo, você utiliza outros componentes, imprime alguns outros componentes para poder jogar. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado. Deem sugestões e temas que vocês querem ver abordados aqui no Dicas do Tabuleiro. Inscreva-se no canal e não deixe de acompanhar os novos vídeos que saem todos os domingos às 20 horas. Até o próximo Dados do Tabuleiro.